Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Eu gostaria de começar pela última notícia que o Fernando nos trouxe, que é a questão do curso que o CVV, o Centro de Voluntários de Valorização da Vida, promove esse curso em busca de voluntários. E para tanto, nós temos a participação, a vereadora Débora, a vereadora Ademir, exatamente do Basílio Rocha, que é voluntário do Posto de Santos do CVV, o Centro de Valorização da Vida, uma entidade da maior importância, sobretudo em tempos tão difíceis como o de hoje, de pandemia, de tantos casos de depressão, de isolamento, de tristeza das pessoas, enfim, de tantos e tantos problemas, e é sempre bom conversar com alguém. E nesse sentido eu gostaria de convidar o Basílio para que nos dê um apanhado do trabalho do CVV e como vocês estão tentando, neste momento difícil da pandemia, lidar com essas questões tão delicadas. Basílio, muito obrigado pela sua presença. Um bom dia. Olá, bom dia. Eu agradeço a oportunidade de falar para o público do Boc News. E o CVV é um grupo de voluntários que já existe há quase 60 anos, com atuação nacional, através de alguns canais. O primeiro deles é o telefone 188, que funciona gratuitamente, 24 horas por dia, atendendo em todo o território nacional, através de e-mail e chat, através da página do CVV, no cvv.org.br. O CVV oferece apoio emocional para as pessoas que ligam e que necessitam. De uma forma muito simples, através de uma conversa acolhedora, onde a pessoa que entra em contato com o CVV, ela não é julgada, ela não é direcionada, ela encontra um ambiente de ameaça zero, onde ela vai poder conversar, falar dos sentimentos dela, daquilo que mexe com ela, que deixa ela feliz, que deixa ela triste. E durante o período voluntário, ele é um grande facilitador, para que a pessoa consiga se expressar, falar nesse momento, que muitas vezes as pessoas estão mais em casa, que as pessoas não têm tanto contato. Então, esse é o trabalho do CVV. Muito bem, é um trabalho da maior importância. Você está promovendo um curso agora, o CVV está promovendo um curso exatamente em busca de voluntários, Basílio? Exatamente, anualmente, duas vezes por ano, uma vez por ano, o Poço de Santos oferece um curso para novos voluntários, em que a primeira coisa, a pessoa interessada, ela é apresentada ao trabalho do CVV. Quais são os objetivos, como o CVV, ele se propõe a chegar ao que é dito, a questão dessa conversa empática. No segundo momento, a pessoa, ela é levada a refletir a respeito do que se esperar de uma conversa. Uma conversa num molde um pouco diferente do que a gente encontra no dia a dia. As pessoas, elas vão ser convidadas a refletir, e a partir daí, elas começam a conhecer toda a estrutura, como funciona esse diálogo. É um curso que, inicialmente, ele é diário, na primeira semana, começando hoje, dia 15, indo até dia 19. É, das 19h30 às 22h. A partir dessa primeira fase, né, quando entramos na próxima fase, aí as aulas, elas começam a acontecer semanalmente, num período de cerca de três meses. Muito bem. Então, as pessoas que estão interessadas ainda em se inscrever, podem procurar no site do CVV, o 188, como é que elas devem entrar em contato com vocês, Basílio? Como o curso, ele começa hoje, a forma mais rápida dela conseguir a inscrição ainda para esse curso é por um WhatsApp. É o WhatsApp corporativo, que é o prefixo 13, prefixo da cidade de Santos, 3234-4241, prefixo 13, 3234-4241. Caso a pessoa, ela não possa participar nesse curso que começa hoje, ou ela tem interesse em fazer o curso um pouco depois, lá através do site do CVV, no cvv.org.br, ela pode fazer a inscrição, né, independente se for para Santos ou qualquer outro lugar do Brasil, que essas inscrições, elas vão para os locais onde são trabalhados, né, todos esses contatos e são direcionados para novos cursos. Muito bem. E em termos de pandemia, vocês têm tido uma procura maior em razão deste um ano que nós estamos com a situação tão crítica em todo o país, Basílio? Nós percebemos uma grande mudança, principalmente nas demandas das pessoas. A partir do momento, do início da pandemia no ano passado, o CVV teve que se adaptar, assim como quase todos, as entidades brasileiras. Muitos voluntários, eles foram convidados ao atendimento remoto, né, em remotamente realizar os atendimentos. E hoje nós temos cerca de 4 mil voluntários pelo Brasil afora. Para você ter uma ideia, os nossos telefones, eles tocam muito, né. Nós temos muitas vezes o intervalo entre uma ligação e outra de 15 segundos. Então, dizer que as ligações aumentaram é um pouco difícil por causa da demanda, né. Já havia uma demanda imensa antes e continua havendo uma grande demanda. Por isso, até a abertura do curso para convidar-nos aos voluntários. Agora, o tema que nós percebemos, que sempre foi solidão, que foram as questões emocionais, tristeza, ele, agora, ele é muito aliado à questão da pandemia. Mas continuamos percebendo aqueles sentimentos que sempre foram relatados pelas pessoas, né. Isso não muda. Apenas aquele problema inicial que muitas vezes leva a pessoa a conversar, que é a questão da pandemia, ela desemboca em todas as outras relações que nós já conhecíamos. Muito bem. Basílio, eu queria só a sua confirmação. Então, as pessoas que quiserem se inscrever para esse curso de voluntários do CVV, que começa hoje, dia 15, às 19h30, podem fazer a inscrição pelo 13, ZAP 3234-4241. Ou consultar, então, o site do CVV, cvv.org.br. E as pessoas que precisarem dos serviços do CVV, devem ligar 24 horas para o telefone 188. Talvez seja o método mais fácil. Basílio, eu agradeço muito a sua presença, a sua participação aqui. Foi muito importante, esclarecedor. Espero que esse curso vocês tenham êxito nessa luta em busca de voluntários. Muito obrigado pela sua presença, viu, Basílio? Agradeço a sua atenção e vocês podem contar com o CVV sempre que necessário.